Opa! E aí pessoal, beleza? Aqui não é o Lefa, aqui é o Guilherme. Estou aqui mais uma vez com um jogo que você já deve até ter visto, que se chama Gas Station Simulator, mas eu estou aqui mais especificamente para mostrar a DLC Car Junkyard, que é um ferro velho, né? E a gente vai pegar algumas partes de carros que foram abandonados, talvez reutilizar. Então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do jogo, tá? Vamos lá. Esse aqui é o meu posto de gasolina, para quem nunca viu o jogo, né? É sobre um posto de gasolina, onde você administra tudo isso, mas o jogo basicamente, ele tem tanta coisa, cara, que você, depois de um tempo mal, presta atenção na parte do posto de gasolina em si. Porque tem tanta coisa, tem conserto de carro, tem lava jato, eu vou fechar, aqui está desligado, está buzinando aqui. Eu vou lá para a parte que tem as coisas da DLC. Vou trocar aqui a missão, devia ter me teleportado, me perdi agora. Rapaz, estou falando, tem tanta coisa no jogo. A gente vai chegando aqui, deixa o pessoal lá, se eu precisar comprar alguma coisa, eu compro por aqui. Então aqui a gente está no ferro velho, que a gente investiu. Vamos chamar aqui a galerinha, a gente tem que pegar as partes de carro, está vendo? A cor... Tá. Eu vou pegar esse aqui. Não, vou pegar esse aqui. Tem um motor V4. Aí eu vou pedir para esse cara que tem uma taxa de sucesso maior, né? Para pegar o carro que eu quero. E aqui eu vou pegar esse aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar esse cara aqui, porque ele tem menos, e é um carro piorzinho. Agora a gente, né, espera eles entregarem. Enquanto isso, vamos indo lá para o posto. Vamos tratar ver um pouquinho do jogo para quem nunca viu, né? Como é que é? A gente está esperando eles entregarem as coisas. Vou teleportar aqui, é mais fácil. Aqui na vida real é assim também. Você pega no posto, você teleporta, você entra no banheiro químico, você teleporta. Aí você vem aqui, você coloca as coisas na prateleira, você encomenda as coisas. Vou até encomendar aqui, ó. Precisando de cigarro, não fumem crianças, não fumem. Vamos limpar rodas, vamos lavar e cera. Vamos comprar mais uns lanches, ó. Pipoquinha, sempre vai bom. Esqueci o nome disso aqui. Beleza. Encomendei. Combustível, como é que a gente está? Já estou precisando. Ah, está bom, foi isso. E vamos embora. Sempre, quase foi atropelado. Sempre esperando aqui os caras entregar o que a gente precisa, né? Pô, gente, vocês só buzinam, buzinam demais. E se vocês quiserem uma grelhinha extra, dá para fazer isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Vai abrir o... Aqui, ó. Eu adoro esse minigame nos jogos de lockpick. Ai. Pra cá. Pra cá. Opa. Oito reais. Milionário. Que milionário. Ah. Perdão, dei um ask sem querer. Ó, está chegando a galera lá, hein, ó. O reboco está chegando com o meu carro. Está chegando também ali, ó. Vocês podem ver que está vindo... O... Os queridíssimo carregamento. O mercadinho. E o combustível também. Vocês vão ver que está dando umas travadinhas, gente. Mas é que o jogo é meio mal otimizado mesmo. E não é de hoje. Esse jogo já é meio antiguinho. Mas ele sempre... É... Tem atualizações. Além de ser mal otimizado, o meu computador está meio... Meio ruim. Então, também não culpo ele 100%. Mas ele é todo truncadinho, ó. Ó, ó. Só no passinho. Vamos, meu... Meu chapa. Você leva aí. Vou me abastecer aqui e pode ir embora. Valeu, valeu. Ó. Vai dar uma vagarosidade, viu. Fechou do outro lado? Porque às vezes não fecha. Olha lá. Não fechou. Não fechou. Não pode deixar aberto aqui, senão rouba. Ó. Chegou a galera lá do... Ah, deixa eu só colocar aqui o... Porque o cara não consegue girar essa manivela sozinho, né. Enfim. Vamos lá pegar nossos carros. Pegar o teleporte. Sempre esqueço. Vamos lá. Aí, chegou, né. O pessoal trouxe aqui, ó. Show de bola. A gente vai na nossa... Esqueci o nome disso aqui. Aí, olha. Olha aquela manobra. Peguei. Nossa, que lento, cara. Joga aqui. A gente tem que pegar as peças, que são interessantes, né. Ainda não sei. Nunca saiu de um humano direito. Pra trás. E pronto. Loguei. O que é Z mesmo? AZ é pra demolir. Bom. Tem uns dois carros aqui, ó. Pode abrir. E aí eu posso pegar a minha ferramentinha. E... Ai. Errei. Perfeito. A gente vai depenando o carro, pegando o que é interessante, né. Que dá pra salvar ainda do carro. Portinha aqui. Uma roda. Uma bola. Um agachoque aqui. Aerofólio. Mais uma porta. Um capô aqui. O que mais? Acabou? Não tem mais nada? Ah, tem os... Ó, esses espelhos estão... Condição show, hein. Amarelinha. Condição show. Eu acho que aqui foi. Agora aqui a gente tem um... Destroços destruídos. Esse aqui ele tá já... Ferrado. Não tem nada que eu possa aproveitar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carro. Vou levar pra minha oficina. E esse eu vou... Moer. Na porrada. Não é tanto na porrada, né. É ali naquele negócio ali, ó. Aí a gente joga aqui, ó. Como quem não quer nada... Esmaga. Aí ele é experiência. Já esse aqui eu vou levar lá pra dentro porque ele... Tem potencial... De ser um carro utilizado. Não faz barulho isso aí, hein. Tá invertido. Deixa eu ver aqui. Joguei meio mal. Mas tudo bem. Será que eu coloquei certo? Projeto. Como é que é? Limpe os destroços antes da personalização. Eu coloquei no lugar certo? Acho que sim. Aí a gente joga aqui as peças pra dar um banho de... Um banho químico, né. Vou ter que esperar esse aqui. Esse aí. Ó. Vai estar limpando. Vamos esperar. Vai tirar aquela ferrugem, né. Então aí eu vou colocar todos esses. Ó. Tá vendo? Até a imagenzinha muda, ó. Ficar show de bola. Ih, esse aqui não ficou tão show de bola, não, hein. Ué. Por que que não limpou? Ah, então esse ficou com dano. Ou não, né. Ué. Aí eu já não entendi mais nada. Vou reabastecer aqui, ver se mudou alguma coisa. Ué. Agora foi. Não entendi. Nosso brother ali trabalhando. Bom, o lugar é super limpo, né, gente. Vocês podem ver que é tudo organizadinho. Cada coisa no seu lugar. Não tem problema aqui. Aqui é tudo show de bola. Beleza. Agora acho que eu consigo. Ah, não. Tenho que dar uma limpa... Dar uma... Desculpa aí o barulho. Vai ser o momento que vocês... Vão ter que sofrer comigo com esse barulho. Mas o tanto de... O barulho compensa. Porque é muito gostoso fazer isso no carro. Tirar a pintura. É o funileiro... Ah, simulator. E vamos dando aquela caprichada aqui no nosso carro. Ah, caiu. Vocês estão pensando assim... Nossa, mas ele vai fazer isso no carro inteiro? É, o desenvolvedor do jogo, ele pensou nisso. Daqui a pouco ele vai se limpar sozinho. Depois que eu fizer uma parte. Porque se tiver que fazer tudo também, aí... O papo de... O papo de... Largar a mão. Pelo menos já era pra ter ido, né? Não morreu demais. Olha só a parte aqui que eu acho que já vai. Aí, ó. Tá vendo? Aí já foi. Aí eu quero o projeto agora. Agora eu posso, né? Aí. Eu posso modificar o brilho e a saturação. Show de bola. Uh, tem decalques. Uh, agora vai ficar bonito. Qual decalque a gente vai pôr? Número... Ah, aqui não tem. Vamos colocar um... Bagulho bem brega mesmo. Isso aqui. Eu nem sei o que é. A ponte... Nossa, mas aí vai ficar horrível. Nossa, não. Deixa quieto. Não tem como não pôr. Meu Jesus. Vou pôr no teto aqui. Vou pôr um número aqui, ó. Como é que gira? O quê? O quê? Pôr 0, 1 aqui, ó. 10. Pode ser 10. Camisa 10. Pronto. Agora a pintura... Vou pôr um vermelhinho como ele é. Ah, tirei do vermelho pra deixar vermelho. Pô, esse verde aqui é bonito, hein? Olha, tem estilo da pintura. Essas coisas eu não vi, gente, ó. Oh, bonito, hein? Só que eu vou pôr... Vou pôr branquinho mesmo. Acho que fica maneiro o beco, não? Vai ser esse aí mesmo. Aí vamos colocar as peças, né? Aqui, ó. Aí tem o para-choque. Outro para-choque. A portinha. Dá uma melhora de boa. A direita já é meio... Ferrada, né? Mas tudo bem. As rodas. Vamos nessa aqui. A outra roda é essa aqui. Não tem o que fazer. Aerofólio. Show. Ih, esse não tem escapamento. Mas tudo bem. Será que vai sem escapamento? Se ele não for... Aí eu não posso fazer nada. O que é isso? Girei do nada. Girei sozinho. Aí a gente pega a nossa arma alienígena. E sim, é uma arma alienígena. Ó! Tipo, my ride. Sente o som. Ah, que da hora. Eu tinha jogado sem o fone. Eu não tinha ouvido essa música. Cara, os caras... Aqui eles me ganharam. Aqui eles me ganharam. Olha, ele faz a pintura, ó. Engraçado. Aqui é a porta. O que é que falta a porta? Não sei. É o fone. O que é que a porta vai ficar assim? É, não sei por que ficou assim. Tá tudo bem, né? Fazer o que? Vamos deixar assim. Dá pra mudar o projeto? Por que a porta tá destruída? Aí, ó. Pronto. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas... Vamos de novo, vamos de novo. Ah, agora pintou. Agora sim, né, galera? Aí, agora a gente tá pintado. Vamos lá tirar uma foto, né? Caramba, potente, mano. É, tirar foto, né? Deixa eu ver. Vamos fazer assim. Vamos pegar uma tomada de... Como é que roda? Oita! Vixe, Maria! Ah, Labilitite! Então vai deixar cinco, assim mesmo. Campo de visão. Mais próximo. Como é que eu ando aqui? Queria só um... Um chabralzinho aqui. Brilho. Colocar um quadro. Bem feio, né? Sem quadro. Tamanho. Tamanho tá loucado. Aberração cromática. Olha! Caramba! Gostei. Bem chapado, assim. Afiado. Olha que... Pô, bonitão esses efeitos, hein? Eu acho que já tá virando carnaval, hein? Não, isso aqui não. Isso aqui ficou feio. O que é isso? Logotipo? Não, aí... Aí prega. Acho que é isso, hein? Vou só diminuir um pouco. Aumentar um pouco mais o campo de visão. É isso. Tirar a foto. Aí. Show. Vamos mover ele pra... Exposição. Bicho, barulheira do caramba. E vamos lá. Vamos pôr pra... Olha onde ele tá. Ah! Nosso carrão aqui, ó. Nosso possante. E a gente vai fazer o quê? Vai vender, né? Porque não dá pra andar de carro nesse jogo. Então, a gente vem aqui em venda. Vamos colocar nosso queridão pra vender, né? Eu vou... Colocar... Colocar... Eu quero por... Mil e... Mil... Mil duzentos... Mil trezentos, vai. Aí. Confirmar. E aí, né? Vai ficar aí um tempinho que o pessoal vai ficar dando lance. Enquanto isso, a gente vai lá na nossa... 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 Fazenda. Nossa... Nosso posto de gasolina. Tô jogando muito jogo com fazenda. Fazenda na cabeça. E vamos abastecer aqui, né? Colocar as pipoquinhas que a gente comprou. Pá! Aqui, coloca isso aqui que a gente comprou. Tem que sempre deixar... O que é a fonte de renda do trabalhador aqui no posto, né? Ih, tá sem... Refri já. Gente, esse jogo é muito frenético. Vocês não têm uma noção. E a gente ainda conseguiu ficar de boa. Porque eu tava fazendo tudo isso lá. Geralmente, só... Enche de pedido aqui. Põe isso aí. Põe um bolinho. Põe um sorvete. Cliente no combustível. Vou pedir aqui, né? Encomendar combustível. Que já tá... Precisando. Uns produtinhos. O que eu tinha que comprar mesmo? Refrigerante. Elixir da Tia Bete. Quem gostaria de provar um Elixir da Tia Bete? Cigarro, álcool. Vou pôr mais um lanchinho, vai. Ó. E vou encomendar também parte de carro. Que a gente conserta carro. Então a gente precisa, né? Fita adesiva. Mas tá muito caro. Eu vou comprar um, vai. Pneu, eu vou comprar dois. Consigo? Consigo. Ó. Esse aqui é meu trabalhador, ó. Ele tá indo descansar agora. Porque chegou o turno da noite. Aí muda todo mundo. O que é isso aqui? Ah, pra pintar. Ó, tá vendo? Tem aqui, ó. Aqui é onde conserta os carros da galerinha. Mas... Ixi, eu tava precisando comprar mais coisa, hein. Mas agora já foi, já. Agora eu já pedi. Demora uma cota pros caralhinhos. Preciso comprar retrovisor. Cadê? Aí, tá chegando. Pô, vai buzinar pra mãe, ó. Ó, olha a velocidade que esse rapaz trabalha. Ele vai. Aí ele sai. Saiu no fade. Aí ele fica olhando, né? Aí caiu. Foi. Deu a volta. E, tipo assim, ele conecta a mangueira com a força da lente, certo? E ele não pode girar essa manivela sozinho, entendeu? Ele tem que esperar que eu venha aqui. Essa galera, viu? Vamos abrir aqui o portão pro parceiro ali. Não, olha. Nem espera, já. Tá buzinando, já. Calma lá, rapaz. Ó, concentra. Ó, é o outro que vem no passinho. Já tá vindo outro atrás, já. Vamos abrir aqui. Pode ir. Vamos embora. Não tá bom ali. Tudo bem. Pode vir, pode vir. Bem legal. O que que tá buzinando, irmão? O que que é isso? Coyote. Ó. Car parts. Podia acompanhar as rodas desse cara, né? Roda nova, gente. Pegar a roda do... Ferro velho. Ó, ele vai numa validerosidade. Eu não posso fechar a porta antes que ele passe. Esse jogo me irrita em alguns aspectos. Mas o que que acontece, ele é legal. O que é isso? Ai, susto. O cara passou por dentro de mim. Tem um cliente na garagem. Deixa eu colocar aqui um pneu. Ai, cadê o meu almoço? Eu não comprei, né? Rapaz, vacilei demais. Vai ter comprado mais coisa. Aparentemente, ele consertou aqui o carro do cara, assim. Ah, não, essa é almoço. O cara, com certeza, é aqui. Depois eu vou pedir mais partes. Tá vendo? O que que é aquilo ali? Ah, não. Tá indo embora. Já vou repor, né? Agora que tenho. Remixir a Tia Bete. Um naranja. Refrigerante de naranja. Vocês gostam mais de fanta laranja ou fanta uva? Coloca aí nos comentários. Para a gente saber. O Lefa sortear uma fanta laranja ou uma fanta uva para vocês. Para reabastecer aqui. Eu não sei se vocês já compraram lá as paradinhas, hein? Dá uma olhada. Olha essa mosquinha. Comprei cigarro? Não, né? Não, né? Vai dar um... Vai dar um... Vamos lá. Vamos ver quanto falta para os caras fazerem uma proposta para a gente. Falta dois minutos. Vou enrolar aqui com vocês por dois minutos. Vamos ver aqui. Já vou abrir aqui o Lava Jato. Que é uma renda a mais, né? Querendo ou não. Eu acho que fala. Eu estava muito estagnado com o dinheiro nesse jogo. Eu fiz o tutorial, né? Da DLC. E eu ganho uma boa grana. Então, tipo assim. Vale a pena mexer com a DLC. Porque você ganha um dinheiro rápido. E vocês viram. O que eu fiz é até divertido de fazer. Não é, tipo... Não é tão maçante. Comparando com outras coisas que tem aqui. Para fazer. No jogo base e tudo mais. É uma renda legal. Você monta uns carros e tudo mais. Tem potencial. Pelo menos te dá uma grana a mais. Eu estava estagnado em 3 mil. Eu fiz a DLC. Estou com 5.700. E a gente vai ver. Quanto que eu vou ganhar ali também. Naquela venda. Vai ser mais ou menos uns mil. Eu espero, né? Aqui a galera. Não tem paciência. É buzina para lá. Buzina para cá. E eles vão tudo de soquinho. Vai todo mundo andando de soquinho. Deixa eu ver aqui. E tem outra DLC também. Não vou entrar muito em detalhes dela. Porque é outra DLC. Mas é... Você cuida tipo de um mini aeroporto. E é por isso que eu falo que esse jogo é tudo menos sobre posto de gasolina. Olha aqui. Olha o avião lá. Aí tem toda uma parte também. Para você fazer as coisas. Que eu não consigo me aprofundar muito. Mas... Mas é complicadíssimo. Comparado com esse. Com essa DLC. Da... Do ferro velho. É muito mais divertido. Tá ligado? O ferro velho é muito mais divertido. A parte do avião realmente não me pegou. Vou mostrar agora para vocês o lava jato. Olha. Saiu do carro. O carro vai dar um... Olha. Olha aí. Vamos limpar o carro. Porque o nosso não está vendido ainda. É outro barulho chato. Mas... Tem que acontecer. E que nem com o carro lá. Não precisa limpar toda essa parte. Que eu estou segurando aqui o shift. Para mostrar as partes sujas. Também não precisa... Limpar tudo. Se fosse para limpar tudo com essa ferramenta aqui, cara. Ela não é nada. Vocês estão vendo aqui. Eu estou me guiando pelo pontinho ali. Pela mira. Porque... Se eu fosse me guiar pelo jato d'água... Nossa senhora. Até bugou. O jato d'água foi na minha cara. Gente. Olha o jogo. Meu Deus. Eu não sei até que ponto é o jogo. E até que ponto é o meu computador. Olha lá. Venda. Tempo esgotado. Aí, olha. Vê os detalhes. Cadê? Eu quero ver o dinheiro. Mas como é que eu saio isso aqui? Tá. Tempo esgotado. Ah, falhou. Ah, legal. Não vendi. Ué. Não, pera aí. Ué, mas de onde eu ganhei tanto dinheiro do nada? Gente. Eu estava com 5 mil e pô. Não estava? Por que eu ganhei tanto dinheiro? Nossa. Que anticlimax. Tá nosso carro aí, galera. Aí, olha. Ganhei dinheiro. Não sei de onde. Porque eu não prestei atenção no que eu estava ganhando dinheiro. E ainda estava com o carro. Então é isso, pessoal. Esse foi. Gas Simulator. Gas Station Simulator. Junkyard. Car Junkyard Simulator. Nossa. Eu errei tudo. Gas Station Simulator. Car Junkyard DLC. Aí, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário. Para ajudar aqui o canal do Lef. Um curtir também. E vejo vocês num próximo joguinho totalmente excelente. Até a próxima. Falou. E aí, para vocês.